Quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando. Lucas 10, 16 O que acontece quando você rejeita um produto oferecido por uma empresa de televendas? Absolutamente nada. E quando a pessoa rejeita o evangelho? No texto bíblico do evangelho de Lucas, capítulo 10, lemos que Jesus havia enviado um novo grupo de 72 seguidores para irem adiante dele. Eles foram enviados adiante do Senhor como preparadores da chegada do reino de Deus. E Jesus disse, Quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando. Aqueles que rejeitassem a mensagem deles estariam rejeitando o próprio reino de Deus, representado pela pessoa e obra de Jesus. Em algumas cidades houve rejeição à mensagem da salvação. Cafarnaum foi um exemplo disso. Os moradores dali tinham alto conceito de si mesmos e falavam em termos de serem elevados até o céu. Achavam que não precisavam do Salvador porque julgavam-se perfeitos cumpridores da lei de Moisés. Mas este não seria o destino da sua cidade. Será jogado no inferno, disse Jesus. Céu e inferno são usados aqui para descrever as alturas da glória e as profundezas da degradação. Rejeitar o evangelho, portanto, traz consequências terrenas e eternas. Ser jogado no inferno seria naturalmente o destino final de todas as pessoas. Se o misericordioso Deus não tivesse enviado o seu filho Jesus para que, por meio da fé nele, pudéssemos ter a esperança e a certeza de um dia sermos elevados até o céu. Não por merecimento nosso, mas sim por pura graça divina. Se a rejeição ao evangelho tem o poder de fazer as pessoas serem jogadas no inferno, a fé em Jesus, que é dom gratuito de Deus, nos eleva ao céu. Todas as pessoas precisam saber e crer nessa verdade. Vamos espalhá-la? Oremos. Amado Salvador Jesus, deixe a tua vida para nos salvar. Queremos espalhar essa notícia a todos. Alguns crerão nela. E outros a rejeitarão. Abra o meu coração para que eu jamais a rejeite. Amém.